Fala aí pessoal, aqui é o Bonildo com mais um vídeo Caçadores de Games Nesse vídeo estarei ensinando como começar uma coleção de videogames Muita gente não sabe por onde começar, né? Acha que é um bicho de sete cabeças, videogame é caro, vai no mercado livre No mercado livre sempre você vai encontrar videogames caros Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês 50% da minha coleção eu consegui na base do bolo E muitos consoles eu comprei muito barato, quase de graça Eu vou dar uma dica pra vocês Vocês ficam ligados que vale a pena vocês prestar atenção aí, valeu? Então vamos lá com mais um vídeo Caçadores de Games Agora! Bem pessoal, vamos começar aí Vou dar umas dicas aí, né? Fica ligado que essas dicas vai valer muito pra quem quer começar uma coleção de videogames E não tem dinheiro pra gastar, né? Ou tem pouco Como eu vi nos vídeos aí, as pessoas falam que Pra começar a colecionar, precisa de muito dinheiro Não Como eu disse, 50% da minha coleção de videogames Foi na base do troca-troca, do bolo Então vou falar os lugares primeiro que você pode encontrar games Por exemplo, na feira, como eu sempre botei nos vídeos aí Aqui é chamado a Feira da Sucata O que eu faço geralmente? Hoje, domingo, eu consegui um videogame barato Consegui esse Nintendo 64 aqui, dessa cor aqui Verde, especial Por 15 reais 15 reais Barato, né? Não veio com a fonte, não veio com nada Mas eu tenho a fonte, eu tenho tudo o controle dele Que sai o barato O console é 15 reais Mas, pra quem quer começar Tem a feira Que é essa feira que eu faço aqui Os vídeos Caçadores de Games pela da Sucata Você pode conseguir games assim, desse jeito Na sua casa, geralmente De repente, você tem lá guardado Que foi trocado por outro aparelho O sonano mais velho Tá lá encostado, você não assiste mais filme dele Porque comprou um melhor Você pode levar na feira Se tiver essa Feira da Sucata perto da sua casa E desenrolar com o cara lá Que tá com o videogame no chão, né? Geralmente, esses caras que vêm de videogame assim no chão Jogado Eles não tem noção do preço do videogame Ou tem noção Mas nem ligam Vende barato Então se você chegar a eles E falar Poxa, eu tenho esse DVD aqui Você troca De repente, ele até aceita Trocar Igual já acontece comigo muitas vezes Ou senão ele pede uma diferença O videogame é 30 reais Eles pede 10 reais de volta É jogo Você vai economizar muito Outra coisa que você pode levar também É um teclado velho De computador Você trocou o teclado Por um mais moderno Tá lá jogado Também serve com troca Não precisa ter dinheiro Tudo é um papo É conversa Com aquela pessoa É claro que você vai encontrar muitos Que não querem fazer rolo Mas sempre tem um ou outro que faz um rolo Com videogame Ou acessórios E outra coisa também Que geralmente tem na casa das pessoas É Celular velho Hoje em dia isso aqui Tá tão banal As pessoas trocam Como se fosse trocar de roupa Toda hora trocam Com um mais moderno Vai aparecendo um moderno E o velho vai ficando jogado na gaveta E ninguém liga E você pega um desse aqui Leva na feira Faz um rolo Na feira do rolo Se não tiver feira do rolo Aí tem outra opção pra você Lugares que você provavelmente Acha que não vai ter Videogame Mas pode ter Como num ferro velho É Como meu amigo aí O Bruno do 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 canal Ou dorme ou joga É Fez um vídeo aí falando Que ele achou um dinamismo Um ferro velho É O ferro velho encontra Porque as pessoas vendem com O valor de Preço de Plástico E não dão valor E por vezes o ferro velho Lá o nome do ferro velho Também não dá valor nenhum E te vende barato Cinco reais Dez reais Eu já comprei Por exemplo Eu já comprei O Odissei No ferro velho Comprei barato E o Bolsonaro E outro lugar Que você Sempre Encontra alguma coisa É Aquelas lojas Que vende coisas antigas Aquelas nós chamamos de Brechó Vende móveis antigos E Coisas assim Eletrônicas antigos Então você chega Tem que perguntar Você entra na loja Pergunta Você tem videogame aí Para vender ou trocar Geralmente eles vende barato Ou faz essa troca Com essas coisas Para se ficar Não precisa Ser especificamente Um teclado Ou um DVD Pode ter outras coisas Que está jogado Um computador velho Uma televisão velha Um rádio Isso tudo Com uma câmera digital Pode entrar no rolo Tranquilamente Outra coisa Que você pode encontrar É videogame também Aí tem um O pai de um amigo seu Geralmente às vezes O filho dele já cresceu Já 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 casou E tinha um videogame Antigo em casa E está lá Guardado em cima Da estante Cheio de poeira É Você pergunta Tem que ser um site Você tem um Tem videogame lá Para fazer rolo Vender De repente ele fala Eu tenho um videogame em casa Eu sempre pergunto E consigo algumas coisas E às vezes ele nem vai te vender Vai te dar O videogame Então essa é uma das dicas Que eu estou dando para vocês Assim né Como eu caçadores de game Que ando pela feira Ou qualquer lugar caçando Então é Como eu disse 50% do Da minha coleção Eu fiz na base do rolo Eu não gastei dinheiro Eu só Porque eu fui trocando E hoje eu estou com cerca de 46 videogames E te digo Eu não cheguei a gastar 600 reais Posso dizer assim Eu não cheguei a gastar 600 reais Porque eu sempre Você tem que ter lábia Você tem que conversar Tem que ser um pouco Cara de pau Conversar com as pessoas Entendeu Qualquer lugar que você vai Fez o conhecimento Conversa Que de repente Um lugar que você menos espera Você vai conseguir arrancar Um videogame Antigo Raro Ou um videogame atual Um Mega Drive Super Nintendo Mas tem que conversar Então essa é a dica Que eu deixo com vocês Vocês podem encontrar Em Feira da Sucata Em Brechó Onde vêm imóveis usados Eletrônicos E Ferro Velho E perguntando amigos Os pais dos seus amigos Que os filhos já casou Que deixou o vídeo Abandonado E assim você vai montando A sua coleção Tranquilo E outra coisa Que eu falo pra vocês Colecionar Tem que ser uma coisa Tranquila Não uma coisa Que vire um vício Um ato que virou um vício Perde a graça Eu falo isso Porque eu tive a experiência Eu já colecionei Muito tempo atrás Quando eu tinha Minha locadora Não era uma coleção legal Eu não colecionava Eu era um vício Virou tipo um vício Era quase O mesmo vício De uma droga Eu vi um videogame Na feira Eu queria Porque eu queria Gastava até o que Não tinha E aí ficou uma coisa Chata Colecionar tem que ser Uma coisa divertida Você ir comprando Se divertir Tem que gostar De videogame E as coisas Vão fluindo Normalmente Vai aparecendo Normalmente Hoje eu estou com 46 videogames Tudo bem que antigamente Eu tinha muito mais Coisa mais rara Tinha Neogel Tinha 3DO Mas hoje eu estou com Essa minha coleção E estou feliz Pois eu não estou Mais com aquele vício Eu estou colecionando Tranquilo E como eu disse A vocês Eu consegui Esse aqui Mais um para minha coleção Por 15 reais Eu estou completando As cores do Nintendo 64 Falta as duas Duas cores ainda Então essa é a dica Que eu deixo para vocês Galera Colecionar é muito bom Mas sem O vício Vamos colecionar Tranquilo E fica essa dica Procure nesse lugar Que eu falei Que geralmente Você encontra Valeu pessoal Então eu fico aí Com mais um vídeo Caçadores de Game Espero que vocês tenham gostado Clique aí em gostei E dê um joinha Dê um joinha E comente o vídeo aí Eu sou o Vanildo Com mais um vídeo Caçadores de Game Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau